Olá pessoal, eu sou o Gabriel falando aqui do Prevup e nesse vídeo de Física nós vamos falar da terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação. O que diz a terceira lei de Newton? Para toda força de ação que atua em um corpo, irá surgir uma força de reação em um corpo distinto e as duas forças, ou o par ação e reação, terão a mesma magnitude, mesma direção e sentidos opostos. Então, se a gente considera esse pequeno bloquinho de madeira aqui, colocado sobre esta mesa, o bloco está parado. Se a gente considera que não tem, que a aceleração desse bloco é zero, tanto a aceleração horizontal quanto a aceleração vertical, pela segunda lei de Newton, isso implica que a força resultante do bloco, a componente da força resultante horizontal, vertical, ambas são nulas. O que significa que se a gente soma todas as forças que atuam no bloco, na horizontal, essa soma vetorial tem que dar zero. Ao mesmo tempo, se a gente soma todas as forças que atuam no bloco, na vertical, essa soma vetorial também tem que dar zero. Bem, na horizontal, podemos considerar que não há nenhuma força atuando no bloco. Já na vertical, pensamos em pelo menos duas forças. A força gravitacional que a Terra exerce sobre o bloco e aponta para baixo, e uma força de contato na mesa do bloco, para cima. Força de contato que também é conhecida como força normal. Então, se a força resultante na vertical é nula, isso significa que a força normal é igual à força peso, em magnitude, em direção e sentido contrário. E aí mora um erro muito comum. A força de contato e a força peso, ou a força gravitacional, não formam um par ação e reação. Por quê? Porque elas atuam no mesmo corpo. Então, onde está a força de reação, a força gravitacional? A força gravitacional que a Terra exerce no bloco, possui como par a reação, uma força que o bloco exerce na Terra, no centro da Terra. E a força de contato, que a superfície da mesa exerce sobre o bloco, possui como par a reação, uma força também normal, ou uma força também de contato, que o bloco exerce sobre a mesa. Então, muita atenção! Sempre que estivermos falando de um só corpo, não é possível que forças que atuem neste corpo formem pares, ação e reação. Para que a gente tenha um par de ação e reação, é necessário que as duas forças que compõem o par tenham sua atuação em corpos distintos. Beleza, pessoal? Esse é um erro muito comum que acontece nos problemas típicos de diagramas de força. Quando nós temos um corpo, precisamos desenhar as forças envolvidas no corpo e, eventualmente, indicar se alguma dessas forças formam pares, ação e reação. Ok? Então, pode acontecer de um mesmo corpo, eu ter duas forças que atuam na mesma direção, sentidos opostos, que possuem a mesma magnitude, mas estas não formam um par, ação e reação. Beleza, gente? Então, valeu! Essa era a mensagem. Abraço! 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 Obrigado.